Eu comprei uma placa de vídeo por 260 reais, e hoje eu vou abrir e colocar ela no meu PC Gamer de 10 mil reais. Por mais que ela seja uma placa de vídeo barata, se ela cumprir o que promete, ela vai rodar a maioria dos jogos sem problema algum. Tá, então agora eu vou fazer um unboxing dela e eu vou explicando pra vocês o porquê que ela é tão barata. Então já vamos talagar a carambite aqui na bichona e ver como é que ela veio, rapaziada. Bem, explicando pra vocês, a primeira coisa que vocês precisam entender, rapaziada, é que não existe almoço grátis, né? E tem um motivo muito específico pra essa placa de vídeo custar muito barato. Mas mesmo custando barato, até que ela veio bem embalada, hein, cara? Deixa eu terminar de abrir esse lado aqui. Olha só, eles mandaram ela nesse plástico bolha aqui diferente. Até que a caixa tá super bonita, né? Olha só, lacradinha aqui, ó, bonitinha. A caixa aparentemente é nova, então sem problemas. Olha que caixa bonita, guys. Você está maluco, vamos tirar o lacre aqui pra ver se ela veio tudo certinho. Mas eu confesso que eu tô surpreso, tá? Eu tava esperando bem menos do que isso aqui. Puxa. Aqui. Beleza. Abre, abre, abre. Beleza, é só puxar, abrir e... Tcharam! Se liga só o que nós temos aqui, meus queridos. Ai, meu Deus. Não é todo dia que vemos uma placa de vídeo de R$260, né, meus queridos? E ela é isso daqui, ó. Caraca, você tá maluco. Rapaziada, tenho que falar que eu tô surpreso, tá? Olha só, o backplate aqui tá novinho, cara. Intacto, bonitão. E aqui, ó, olha o modelo que ela é, rapaziada. É uma RX 580. A famosíssima RX 580 do AliExpress. E olha como que ela veio. Essa parte aqui do plástico aqui, cara, tá super bonito, limpinho. Parece que realmente toda essa parte aqui de fora, né, é nova. Olha aqui esses metais, cara. 100%. Aqui o cabo de pinagem pra gente colocar a força nela, né, e dar energia. Aqui do lado ela tem as entradas HDMI e também DisplayPort. E aqui tá o Paint que a gente vai inserir, né, no PCIe ali. E aqui, rapaziada, hum, dá pra ver que tem um leve desgaste. Não sei se vou conseguir mostrar pra vocês, mas tem um leve desgaste. Porém, sim, confesso pra vocês que tô surpreso, tá? Tava esperando bem menos desse unboxing. O unboxing tá aprovado, mas existem dois motivos, rapaziada, do porquê que essa placa de vídeo custa tão barato. E o primeiro motivo é que provavelmente essa é uma placa de vídeo usada. E claro que na aparência ela não aparenta ser usada, porque toda essa parte externa aqui dela é nova. Porém, é muito provável, assim, 99,9% de chance que o chip interno dela já foi bastante utilizado. E inclusive, eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês na câmera, mas eu achei que os pinos aqui do PCI me parece que ele apresenta um leve desgaste. Então, por ser um produto usado, naturalmente você vai pagar mais barato. E o segundo motivo de ser tão barata é pelo qual motivo que ela foi usada. E é muito provável que durante a vida dessa placa de vídeo aqui, ela foi usada pra mineração. Essa placa de vídeo foi lançada em 2017, e o preço de lançamento dela era de 229 dólares. O que seria equivalente a mil, mil e duzentos reais nos dias atuais. E quando ela lançou e logo na sequência, ela foi considerada um ótimo custo-benefício, porque ela conseguiria entregar a maioria dos jogos em Full HD sem problemas, e ela custava um preço muito justo pra época. Então, pra época, ela era considerada um ótimo custo-benefício. Porém, aconteceu algo em 2021 que mudou a história dessa placa aqui. Em 2021, o Bitcoin, rapaziada, atingiu a marca de trezentos e vinte e um mil reais. Pra vocês terem noção, atualmente ele tá custando duzentos mil reais, o que já é alto, olha só como tá o gráfico. Mas ele chegou a custar trezentos e vinte e um mil reais. E nessa época se popularizou muito a mineração de Bitcoin e Ethereum. E adivinha o que você precisava ter pra minerar Bitcoin e Ethereum? Justamente uma placa de vídeo. E essa placa de vídeo que já era antiga em 2021, ou seja, ela já tinha quatro anos de lançamento, se tornou simplesmente um monstro. Isso porque ela tinha um custo-benefício absurdo pra minerar Bitcoin e Ethereum. E na época, eu lembro que eu até cheguei a pesquisar sobre, e pra você ter o retorno do investimento de uma placa de vídeo na época, era em torno de um mês minerando, cara. Então imagina você comprar uma placa de vídeo e vai por dois mil reais, e em um mês você tira dois mil reais só de mineração. E devido a procura extrema, essa placa de vídeo que hoje custa trezentos reais, chegou a custar mais de dois mil reais nessa época dos Bitcoins. E o motivo é simples, né rapaziada? Procura e demanda. Então se você comprava ela e conseguia ter o retorno do seu investimento, então o pessoal tava disposto a pagar muito caro por ela. E durante essa época, fazendas de mineração foram criadas. Então você imagina um galpão, sei lá, com mil, dez mil placas de vídeo dessa aqui operando ao mesmo tempo. E quando a mineração com essas placas de vídeo parou de ser rentável, ou seja, você não conseguia mais obter lucro, essas fazendas de mineração tiveram que vender essas placas de vídeo o mais rápido possível. E se você não consegue mais gerar lucro com elas, quer dizer que a demanda sobre elas caiu. Ou seja, as pessoas estavam procurando muito menos essa placa de vídeo pra comprar. E o resultado foi que essas fazendas venderam essas chips aqui, essas placas de vídeo, a preço de banana, rapaziada. E hoje, alguns vendedores do AliExpress têm acesso a essas placas de vídeo antigas, com esses chips já utilizados, e eles reformam, né, então mudam a parte de fora aqui, e conseguem vender nesse preço extremamente barato. Sim, eu fiz toda essa explicação aí só pra você entender porque ela é barata. Mas será que ela é boa pra games? Então agora vamos instalar ela no meu PC, ver se ela vai dar vídeo sem problemas, e testar, ver se ela realmente é capaz de rodar jogos à atualidade. Bem, meus queridos, hora da verdade. Já instalei a placa de vídeo, olha só, ela tá aqui dentro. Vamos ligar pela primeira vez, vamos ver se vai dar vídeo. Torçando aí que eu torço daqui. Já liguei, e rezem. Pelo amor de Deus, eu dei vídeo. Vamos ver, vamos ver. Opa, parece que já ligou o monitor. Hum, vamos ver. Opa, já reconheceu o HDMI? Não, não, mas não tá no HDMI. Vixe, rapaziada, DisplayPort. Let's go! Deu vídeo, rapaziada. Vamos, vamos, vamos. Primeira missão concluída. Por essa placa de vídeo aqui, rapaziada, ser direta da China e ser usada, apesar de que eu peguei de um anúncio que tinha bastante avaliação positiva, mas tem o risco de ela não dar vídeo. Bem, rapaziada, até troquei de monitor aqui, porque eu fui instalar aqui os drivers da nossa placa de vídeo pra gente rodar ela da maneira mais atualizada possível, né? Então eu baixei esse software aqui da AMD, é AMD Adrenaline Software, se não me engano. E olha só, ele já aparece aqui a nossa CPU, ó, nossa GPU, desculpa, RX 580. E ela é esse modelo aqui, ó, 2048 SP. A temperatura dela tá bem tranquila, mas olha só, a utilização tá meio bugando aqui, parece que tem hora que ela cai, tem hora que ela sobe, olha isso. Isso aqui já é um bug, hein, rapaziada. Mas, enfim, aqui também ela tá aparecendo, ó, tá normal, ó. Então, RX 580. E vamos botar uns jogos aqui e ver como é que ela fica. Fechei a janela pra vocês poderem enxergar melhor aqui, rapaziada, e vamos pro primeiro jogo, que é o nosso famosíssimo Red Dead Redemption 2. E pras configurações do Red Dead, o que que eu tô aqui, rapaziada? A gente tá jogando em Full HD 1920x1080, tá? E eu deixei tudo que podia aqui no baixo, rapaziada, pra priorizar o desempenho, né? Porque a gente quer ver quanto que a gente quer jogar aqui. É uma placa de vídeo de menos de 300 reais, então vamos ver quanto que ela consegue aqui com tudo no baixo. Então a gente pode ver aqui em cima, ó, que ela tá sendo utilizada 100% da nossa placa de vídeo, que é o ideal, né, a gente quer, porque o meu processador é muito forte, eu quero que ela empurre tudo, e ela tá a 60 graus. Então, uma temperatura bem tranquila mesmo aí pra uma placa de vídeo. E se liga no FPS, meus amigos, fiquei até impressionado, cara. Rodando Red Dead Redemption 2 aqui, cravado, a 67, 68 FPS. Olha isso, o jogo lindo, tá? Tá tudo no baixo, mas em Full HD, cara, olha isso. 64 agora, 62, olha só. Você conseguindo jogar, imagina, velho, com uma placa de vídeo de 300 reais, você conseguir rodar Red Dead Redemption 2 a 60 FPS, ó. Caiu um pouquinho agora pro 59, mas mesmo assim, cara, que ele mantenha acima de 30, 40, cara, já é super jogável pra quem tá nessa faixa de preço. Olha isso, cara, 50 FPS, 52, 51. Tô até impressionado, tá? Não achei que fosse rodar tranquilamente, assim, esse jogo. Eu acabei perdendo meu save desse jogo, então tô no comecinho dele aqui, ó. Mas eu acho que já dá pra gente ter uma noção, né? E, novamente, 100% da placa de vídeo, 60 graus. Então, até que ela tá bem geladinha e bem silenciosa, tá? Fazer nada de barulho aqui. E assim, rapaziada, save do save, né? O que vocês acharam? Não vou nem tentar subir as configurações, porque eu acho que esse aqui é o limite aceitável, assim, pra gente rodar, né? Na faixa de 50 FPS, provavelmente em alguns pontos ele vai pegar 60. Outros, talvez, ele dê uns drops pra 40. Mas, assim, jogável pra um jogo super pesado e bem bonito, que é o Red Dead Redemption 2. Próximo jogo, rapaziada, é o nosso querido CS2. E a configuração que eu tô jogando aqui, ele é em Full HD também. Geralmente, o CS é um jogo que a galera joga menos de Full HD ainda, mas eu vou jogar em Full HD pra testar a placa de vídeo, né? E aqui no restante a gente tá tudo, tudo no baixo, menos essa última opção aqui que tá desativado, porque ela deixa o jogo muito feio. E pro CS2, a gente tá conseguindo atingir, rapaziada, uma faixa de FPS de 140 FPS aqui, ó. 130, 145, 150. Só pra você ter uma noção, quando eu tava com a minha 3060 Ti, que é essa placa de vídeo aqui que eu tenho atual, né? A principal. Eu tava pegando entre 300 a 500 FPS. Então, aqui é um jogo que ela sofreu bastante aqui pra empurrar em Full HD, né? O meu processador é muito forte. Então, o que tá limitando aqui o nosso jogo é a nossa placa de vídeo, que tá em 100%. Ou seja, se você tiver uma placa de vídeo melhor, ele vai rodar melhor o CS. Mas se liga, com esse PC aqui, com uma placa de vídeo de 250 reais, você já consegue rodar a CS, cara, olha só. 120 FPS aí, que já dá pra você ter uma experiência bem bacana. Vamos testar baixando um pouco a nossa resolução e ver se eu consigo um pouco mais. Baixei a resolução aqui agora, guys. Então, eu tô aqui, ó. 1280x960, 4x3 esticado. Que era a resolução que eu jogava antigamente no CS. Vamos ver como que ele fica e ver como que ele vai rodar. Então, olha só, rapaziada. Já apresentou uma melhora aqui, ó. Então, já foi pra faixa de 170, ó. 200 FPS a gente conseguiu bater aqui. Olha só, que da hora. E qual que é o motivo disso, rapaziada? Como a gente baixou a resolução do jogo, tiramos o peso da nossa GPU. Tiramos o peso da nossa placa de vídeo, que ele vai trabalhar principalmente nas texturas e na resolução. Então, como a gente tá com uma resolução menor agora, o jogo tá um pouquinho mais feio, né? Ela consegue entregar mais desempenho. Então, olha só. Com uma placa de vídeo de 260 reais, mas assim, o jogo não tá feio, tá? Olha só. Tá bem bonito. Dá pra jogar suave. Acho que a maioria dos profissionais, inclusive, joga nessa resolução 4x3, né? Esticado assim. E assim, super suave. Era que eu jogava até pouco tempo atrás, depois que eu mudei pra Full HD. Então, você vai conseguir a faixa, olha só. 180, 200 FPS. Então, aqui, se você tiver um monitor 144 ou 165 Hz, como é esse meu aqui, você já consegue ter um desempenho bem legal com essa placa de vídeo. E ela continua aqui no 100%. Então, se a gente baixar mais a resolução, é bem provável que a gente consiga pegar ainda mais. Mas eu acho que já deu pra fazer um teste bem bacana no CS. Próximo jogo é o nosso querido Valorant. E pra testar ele aqui, meus queridos, eu tô jogando em Full HD, ou seja, 1920x1080, e a qualidade dos gráficos aqui, tudo no baixo, né? Porque ele é um jogo competitivo, então você quer ter o máximo de FPS possível. E assim, guys, deixa eu falar pra vocês que eu tô bem surpreso, tá? Porque se liga só o tanto de FPS que a gente tá conseguindo bater nesse jogo. Basicamente, essa é a mesma quantidade de FPS que eu bati utilizando a minha RTX 3060 Ti. Então, deixa eu até dar uma dada no mapa aqui pra ver se ele mantém. Olha só, rapaziada. 600 FPS aqui. O jogo lindíssimo. Super fluido de jogar. E tô no mata-mata, tá? Que tem bastante gente no server, então, teoricamente, ele deve pesar bastante. Olha só. Apareceu ali a pessoa me atirando. 550, 600 FPS. Já voltou aqui, ó. Pra muita FPS. Olha só, rapaziada. Aqui na base, 1000 FPS batendo. E tem um motivo muito simples pra isso. Se a gente vir aqui, ó, a gente vai ver que a nossa GPU, se liga, ela não tá sendo usada ainda 100%, tá 90% nessa faixa. E o que tá utilizando bastante, que tá com o clock bem alto aqui, ó, o clock máximo, é o nosso CPU, ou seja, o nosso processador. E isso acontece porque o Valorant é um jogo que pede muito do processador e pouco da placa de vídeo. Ele é um jogo super leve em questões gráficas. Então, a minha 3060 Ti, que custa 2 mil reais, por exemplo, deu exatamente o mesmo resultado. Inclusive, tem um vídeo postado aí, testando os jogos do meu PC com ela. Deu o mesmo resultado, rapaziada, que é a CRX 580. Porque como o Valorant é um jogo que não pede placa de vídeo, e sim processador, a nossa placa de vídeo tá sobrando aqui ainda. A gente tá rodando, olha só, na faixa de 94%. Então, daria pra subir um pouco mais ainda a resolução. Aí sim, ia começar a dar gargalo, né, na nossa placa de vídeo. Mas o gargalo aqui, nesse jogo aqui, está sendo ainda o nosso processador. Ou seja, se a gente tivesse um processador ainda mais forte, a gente ainda ia conseguir ainda mais FPS. E isso é simplesmente insano, né? Então, se você tá querendo montar um PC pra jogar Valorant, você não precisa investir numa placa de vídeo super cara e super forte. Você pode investir numa barata, que provavelmente já vai te dar um bom resultado. Próximo jogo é o nosso famosíssimo GTA V. Vai sair o 6 em breve, mas sei que muitos de vocês ainda gostam do GTA V. Então, vamos ver aqui quantos que ele tá pegando. Nas configurações aqui de gráfico, a gente tá em Full HD, tela cheia, tá? 144 Hz, que é o meu monitor aqui. E o restante, essas partes de baixo aqui, eu nem mexi muito, mas olha só. Tudo no alto, tá? Então, as barrinhas aqui, ó. Todas cheias, muito alto, alto, alto. Tem algum outro que tá desligado aqui, que é esse reflexo. Mas o resto alto, normal, suave. Então, um mesclado. Mas a maioria, como vocês podem ver, alto, alto, X16. Tá tudo aqui bem, com bastante gráfico aqui. E o jogo, inclusive, tá bem bonito. Eu perdi meu save também, porque eu troquei de PC. E aqui a gente tá naquela primeira missão. E olha só, guys. Quanto que a gente tá pegando aqui na primeira missão? 70 FPS, 90 FPS, dependendo do momento. 85, deixa eu ir pro lugar que a gente tem que ir aqui. Agora a gente tá na parte de fora da missão. Tamo aqui trocando tira, ó, rapaziada. Parte aqui de bastante ação, né? Bastante movimento. E mantendo aqui na faixa, ó. 70, 80 FPS, 90 FPS, cara. Usando, né, 100% da nossa placa de vídeo. Então tá empurrando ela ao máximo que pode enterrar aqui, ó. E assim, rapaziada. Jogo lindo, jogo liso. Você baixar as configurações pro baixo, você vai conseguir rodar melhor ainda, né? Mas, pô, a gente tá rodando de T5 a 100 FPS aqui, cara. Nem precisa de tudo isso pra jogar de T5, né? Com 60 FPS, você é feliz demais jogando esse jogo aqui. Nossa, é um jogo muito bonito ainda, guys. Como é que pode isso aqui ser de 10 anos atrás, né, cara? É um jogo muito da hora. Deixa eu correr no meio dos polícias aqui, ó. Pra gente ver. Olha só. 100 FPS aqui, ó. No meio da trocação, ó. Aqui no mapa agora que aumentou. 70 FPS. Então, cara, muito, muito legal. Confesso, rapaziada, que eu fiquei bem impressionado com essa placa de vídeo, com a nossa RX 580. Esse modelo específico que eu peguei é da Soyo aqui. Mas eu vou deixar na descrição todos os melhores links só com a RX 580 com boa avaliação aqui na descrição, beleza? E uma coisa que você precisa tomar cuidado é o seguinte, rapaziada. No AliExpress tem o remessa conforme, que é quando você compra e já tem os impostos incluídos. Se essa placa de vídeo tiver no remessa, vai aparecer lá na hora da compra impostos incluídos. Então, você não precisa se preocupar porque não vai ser taxado. Você já pagou o imposto na hora da compra. Porém, se na hora da compra, lá no carrinho, não tiver aparecendo nada com relação a impostos, quer dizer que ela tá fora do remessa conforme. Então, ela pode ser taxada ou não. A minha, vocês acreditam, cara, que eu comprei fora do remessa conforme, sem querer. Eu achei que tava no remessa, não prestei muita atenção e tava lá sem os impostos, né? Então, poderia ser taxado, mas eu tive muita sorte e ela não foi taxada. Mas eu recomendo que, se possível, se ela tiver dentro do remessa conforme, ela vai ficar na faixa de 300 reais, geralmente, quando tem cupom. E aí, vale a pena você comprar já dentro do remessa, porque não tem o risco de você ser taxado, então você vai pagar exatamente aquele valor que tá aparecendo. Caso você tenha algum problema com a placa de vídeo também, você pode devolver ela. Porém, em alguns casos que a devolução não é grátis, você tem que pagar o frete. O frete fica na faixa de 125, 150 reais. Então, tenha isso em mente, rapaziada, que quando você tá comprando uma placa de vídeo que é usada, tem o risco de ela não funcionar. Eu acho que a grande maioria das vezes ela vai funcionar, principalmente nesses anúncios que eu vou botar pra vocês, que tem bastante avaliação positiva, mas tenha isso em mente, tá ligado? Ela só é barata, tão barata assim por conta de um motivo. Ela é usada, então pode ser que não funcione. Mas assim, eu acho que 99% de chance de ela funcionar, de vir bonita igual a minha veio, tá ligado? Se você comprar nesses anúncios que eu tô deixando aí embaixo. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, por favor, considere se inscrever no canal, fechou? Tamo junto, eu sou o Matheus Senkit e até o próximo vídeo.